Tá, então bora lá. Vamos continuar aquele Days of Pee. Não, tô com o ventilador ligado, né? Então se sair algum ruído é causa do ventilador, mano. Então, vamos lá. Explorar um novo local. Já tem um bicho diferenciado ali. Ih, vamos chegar ali. Morreu. A máscara é do Maza, ó. Vamos lá, Roboto. É o time de lutar. Eita, pô. Vamos rápido, velho. Ai, tem outro bicho aqui. Calma, jogo. Oi. Matar outro bicho primeiro, velho. Tá. Foi, foi. O bicho morreu. Porra, mano. Curando, velho. Ok. Eu fui outro bicho mesmo, atrapalhando ali o rolê, velho. Recursos. Recursos. Tá. Vamos continuar seguindo por aqui, então. Aqui não vai abrir, não, né? No. Eu gostei de usar essa arma aqui, pô. Atacar o carregado dela é legal. Dá um dashzinho. Ah, não. Ah, não. 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 Ah, me fodi. Ah, ainda tem aquele bicho ridículo ali, mano. Já vi que esse trecho vai ser uma merda. Esse trecho vai dar pesadelo, mano. Não, velho. Nossa, aquele bicho voltou. Ele desgramenta, ele volta. Ai, me fodi, velho. Tá vivo, cara. Ah, não. Um bicho mais merda que tem aqui, mano. Eu vou pelo outro lado, mano. Tira só. Tá, eu vou por aqui. Quem sabe me dá pra ir aquele bicho tapado por trás também, velho. Tem uma escada ali. E... Quebrar as caixinhas, né? Vai que tem algo escondido nelas ali, pra saber. Eu achei que isso ia acontecer, velho. Ui. Ui. Não, mano. Não morre, não. Alô. Ok. Tá. Ele morreu bem mais fácil esse bicho agora, velho. É só ser um pouco agressivo nele que mata rapidão, velho. Então, é pelo outro lado mesmo, né? E aparentemente não tem nada, velho. Aqui só vai dar pra vir quando eu liberar a escada. Então, né? Partiu. Opa. Aí, me fodeu. F. 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 Muito longe. Muito longe. F. 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 Vou ter que ignorar ele na próxima, na moral. Ah, parte safada. Ai, não. E agora? Tem um grandão ali, velho. Esse trecho aqui é uma desgraça, mano, na moral, velho. Cara, fez o bagulho mais cuzão possível aqui, velho. Vamos lá. Ah, o outro tá vindo, mano Ah, tem que matar um por um, mano Eu só tenho três cura ainda, né A situação tá muito boa Esse bicho é chato pra caralho De enfrentar ainda a mão do escudo, mano Ah, nem foco nem foco Ok, ele me viu Porra, mano Ah, morreu rápido Poxa, aqui dá mais trabalho Igual da outra vez Também foi a desgraça matar isso aqui, mano Na moral Graça o item a todo Borboleta Borboleta Dá pra abrir ali agora Tem algo pra cá, será? Ah, tem uma escada aqui, velho Acho que eu vou abrir o caminho primeiro, hein A moral A moral Vai dar mal trabalho de matar, velho Pra ele passar pelo cantinho lá Ih, ele me viu 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 Nossa, ele aguentou o hit E aí E aí Pega fogo, caralho. Pega fogo, mano. Fica a morrer, mano. Não, mano. Olha a vida do bicho, na moral, mano. Não, era só mais um tapa, cara. Não, velho. Vai ter que voltar até lá, mano. Não. O rolê quer voltar ali, velho. Dá pra subir aqui também, velho. Pô, não tinha visto aqui, não. Ah, não. Vindo aqui, né. Ah, vindo aqui, tá. Ai, ai. Vai que o outro volta, mano. Ele não tá aqui, velho. Vem que eu não vai correr. Alô. Vem, você também. Ah, não. Ele volta. Ah, que trecho, cuzão, na moral. Que trecho. Nossa, tá aqui. Meu Deus, vem. Vem, caralho. Vem, vem, vem. Vem, caralho. Vem, cara. Agora, fodeu, mano. Esse bicho vai muito longe, velho. Pera, velho. Ah, esse bicho foi daqui até lá, mano. Pelo amor de Deus, velho. Morri, 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 morri. Ah, com 5.000 Ergo, mano. Eu perdi tudo, velho. Tá roubado ali atrás ainda, velho. Parou, beleza. Cara, esse trecho aqui é muito sacana, velho. Amaral, velho. É muito dross aqui, velho. Esse trecho é ridiculamente dross, mano. Ai, daqui, dross. Será que tem que pegar o bagulho lá embaixo, né, mano? Ai, ai. Ih, tá vindo. Ih. Ah, abri o portão. Tá bom, velho. Ai, errei. Errei. Ah, pelo amor de Deus. Ah, pelo amor de Deus. Agora vai, né, mano. Pelo amor, mano. Ah, morar com um parmão é psiboso ridículo, mano. Posa não, né? Esse minion aqui, velho. É, é um bagulho de resistência da choque, velho. Motricidade. Amuleto é instalável. Não te ter. E, te ter aí. Precisa aumentar o slot de amuleto, na moral. Pra isso, tem que aumentar mais peso também, velho. Não adianta nada. Tá, agora dá pra cortar a caminha aqui, né? Tem mais que fazer aquele trecho ridículo. Pegar o gancho, mano. Não sei, mano. Gancho ou fogo? Vou de gancho, velho. O do robô. O robô não pega fogo, velho. Tá, mano. Alô? Ah, o cara daqui não voltou. Ok. Ah, tem um baúzinho aqui, mano. Que isso? Nem vi. Quartizo, ai, sim. De mais um quartizo. Quartizo. Ah, não. Olha a trollagem aqui, mano. Na moral, velho. Ah, não. Vai se foder, velho. Tô caindo um bagulho seguro aqui. Caramba, caindo um bagulho que eu sei nem onde que é aqui, mano. Tá, não vai ser onde eu tô. Será que eu vou morrer com a queda, mano? Não. Vai ter que subir as escadas de novo. Ai, ai. Tem que subir a escada de novo. Ah, aliás, me ver, né, mano? Ah, olha o que tem ali, mano. Na moral, velho. Ah, não. Não, não, não. Olha essa fodeza do jogo, mano. Na moral, velho. Para com isso. O que falou aqui, mano? O NPC falou aqui, mano? É ali embaixo? Matar esse canalho aqui, vai. Na moral. Olha, ele fica camperando ali ainda. Que ridículo o jogo. Na moral, velho. Ah, dá para eu descer ali de boinha. Ah, não. Ah, dá para eu descer ali de boinha. Ah, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ah, não. Você não é uma dessas. Você aqui para me salvar? Não. Esses grandes exibidores não são capazes de lidar com isso, especialmente depois que eles tomaram essa droga. Então existem esses experimentos biológicos. Oh, como horrível. Eu não posso revelar tudo, mas o suficiente para dizer que eu posso escapar de minha própria forma se você deslizou o caminho. Por favor, peça todos esses mongrelos. Por favor, peça todos esses mongrelos. Vai ser mais fácil respirar quando aquele víctor horrível tenha sido saído. Olha ali. Ah, olha só, mano. Ele não cai. Olha só. Olha que um jogo safado, mano. Na moral, velho. Como um jogo safado, velho. Ele não cai, mano. Olha só. Ele vira com tudo, mano. Olha só que um jogo safado, mano. Na moral, velho. Ah, nem fudei ainda. Não, não. Ah, mano. Na moral, velho. Que jogo safado aqui, mano. Ah, não. O jogo está muito troll nessa parte, mano. Na moral, velho. Está muito troll, velho. Nossa, pior é o rolê chegar até ali, né, mano. A dobra que termina ali, né, mano. Abriu o caminho secreto ali, velho. Vou sair correndo e foda-se. Pegar o caminho secreto logo. Porta caminho. E resta é resta. Vou botar aquele anel que também uniu o dano de queda, né. Nossa, é uma boa essa porcaria aqui, velho. Talvez ajude aqui. Vamos ver se faz muita diferença ou não essa porcaria aí. Jogou troll do caralho, mano. Olha como joga troll, mano. O bicho não vem até aqui para ele correr atrás de mim, velho. Ai, ai. Não. Ah, não. Na moral, velho. Meu Deus, cara. Que trecho ridículo, mano. O trecho está dando mais trabalho que o boss, mano. Na moral, velho. Nossa, subiu dois andares de escada. Meu Deus, cara. Não, mano. Ah, foda-se. Vou pegar o carro ou corta o caminho logo. Na moral, o bicho já era, velho. Na moral. E merece, velho. Tu gosta dessa escalada ridícula aqui, velho. Olha que aquele bicho ali é capaz de dar um quartismo, né? Porque não, ele está ridículo ali, velho. Olha que aquele bicho ali é capaz de dar um quartismo, né? Não, ele está ridículo ali. Ah, não, ele não tem o bicho aqui, velho. Meu Deus. Não, ele não tem o bicho ali. Puto, chato, caralho, velho. Chato, mano. Não mento de liberar esse caminho ridículo aqui, velho. Na moral. Ah, agora... Não... Ah, não. Achei que era outra coisa, velho. Ele está me esperando, cara. Não, velho. Não, não. Vem, não. Fica aí. Olha quem está aqui, velho. Ressurreição. Crátimo. Todos perceberam que, apesar de tudo, ele é humano. Não é possível escapar do destino, mas com a ajuda dos alquimistas e da ciência médica, Victor, o campeão, está de volta dos mortos. A doença não vai mais incomodá-lo. A vontade de aço e força sobre-humana que desafiaram o destino. Homem mais forte do mundo, Victor, campeão, está voltando para nós. Sua grande partida de retorno será ninguém menos que um titeiro e automatizado. Na próxima lua cheia, testemunhe o que será um momento lendário ao homem que chegou ao átice. Ensina até mesmo a máquina. A poucos lugares restantes, corra e compre seus ingressos. Ah, mas esse bicho aqui foi muito chato, velho. Até os bichos chatos de enfrentar, mano. Na moral, velho. Aqui é o que? Os estandes dos bichos chatos de enfrentar, mano. Um mais chato que o outro ali, mano. Ah, só tem para cá mesmo, né? Para aí. Não tem nada. Então, para cá. Ah, jogo. Pelo amor de Deus, né, mano? Na moral. Ah, não, mano. Estou vendo o que vai acontecer aqui, mano. Nossa, eu dois. Ah, me fudir. 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 Tem 500 mil bichos aqui. Vai tomar tudo, velho. Ah, me fudir. Ah, me fudir. Ele vem, mano. É um canalha, mano. Vai tomar no... Morri. Morri, 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 morri. Porra, mano. Na moral, velho. Ai, sobe, sobe, sobe. Ah, vai se fuder, mano. Que jogo ridículo, mano. Ah, tá aqui o canalha, mano. Ah, tá aqui o canalha, mano. Ah, tá aqui o canalha, mano. Ai, ai. Ele já tá vindo aqui arrombado, velho. Ah, me fudei, mano. Muito preso. Ah, me fudi. Não vou conseguir matar o outro, não, mano. Moral. Moral, velho. Tem um Stargazer aqui, não, mano? Vamos ver se tem um Stargazer aqui, na moral, velho. Toda essa o bicho. Mas que você percursa o troll, deve ter um Stargazer por aqui, mano. Ou não, né? Ou não. Ou não! Ou não! Ah, não é o meu dia na cidade da Cidade de Crot, mas eu me pergunto, meu amigo, onde você já foi? Ah, se o seu objetivo é estudar a condição humana, não tem um melhor jeito do que a minha posição de riddle. Você sabe como é. É hora de fazer um quiz. Hoje o riddle pode ter você no meio do barril. Ah, mas não sei se você vai ficar errado e você vai ficar no perigo. Então, responde corretamente ou tango com o perigo. Mas quando você quiz com o rei, vai ser um grande desafio. Agora, escute bem e escute o rei, ou a resposta a essa, vai ficar sem alcança. Pense nisso, o que for, o que não pode ser usado antes de quebrar? Pronto! Você está pronto! Você está pronto! Você está pronto! Eu estou tão feliz, aparentemente. Nesta cidade, existem aqueles que querem... apertar a caixa de 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 caixa. Como você? Você pode se despertar e se desculpar de caixa que está a sua puxa de caixa de caixa de caixa? Ah! Estou jogando o Balduro's Gates? Ah, sim! Então, eu te alcançarei com um apetite. Na grande exibição, você agora deve ter que esconder os 10 dedos da Mulher do Cold. Vê-la antes de ela escapar da sua notícia. Então, eu estou com você. Se eu fizer esses dias, tô gostando bastante do jogo, mano. Só tem momentos que dá raiva a falta de balançamento do jogo, mano. Dica do rei do enigma, contemplem... Espera, dá pra trocar aqui. Contemplem as pontas dos dedos da mulher gélida na grande exposição. Mulher gélida? Como fica isso? Ah, nem fudendo, mano. Aí fudeu, mano. Cadê o Stargazer nessa porra, joga, mano? O pior é ter que passar por aquele trecho ridículo de novo, mano. Caralho, não vai cheio aqui ainda, mano. Não sei qual caminho é menos pior pra passar aqui, velho. Dou a volta por aqui. Por aqui, velho. Ah, por aqui, tá pelo bicho, mano. Todo lugar que tá por esse bicho é rapado, velho. Chato, caralho, velho. Por aqui, velho. Por aqui, velho. Tamo, hein. Ah, não, caixa maldita. Vai embora daqui, velho. Caralho, velho. Na moral. Ah, nem fudendo que isso aqui aconteceu. Na moral, velho. Que percurso ridículo do jogo, mano. Parece que é o percurso mais ridículo do jogo até agora, velho. Esse percurso tá muito ridículo, mano. Ah, mano, vai. Ah, mano. Aí, fudeu, né, mano. Me choveu até aqui agora, mano. Pelo amor de Deus, né, velho. Vou por aqui, vai. Porque demora mais, mas é mais fácil. Ai, ai. É que não dá pra passar aqui de jeito nenhum, né, mano. É um percurso muito safado que eu corro aqui, na moral, velho. Alô, por cê, velho. O bispo não volta, né, velho. Tô vendo isso. Porra, mano, sai daqui, cara. Vai, vem mais mesmo, velho. Ai, é sacanagem. Aquele bicho, ele parece que vai levantar também, né. Claro que não. Calibre o leão de legionário. Ai, é interessante. De um straguês, irmão, urgente, velho, na moral. Posso descer por aqui, né. Tem só aquele bicho ali. Ah, mano, pelo amor de Deus, velho. Meu Deus, cara. Meu Deus, mano. Para, velho. Quase morri em fuzilado, velho. Mano, da onde tá vindo essa porra, velho? Hum, tem nada aqui. Aparentemente. Rombado aqui, velho. Tão afiado. Tão afiado. Ali tem cara de um boss battle, né, mano? Essa aqui vai sair na onde, velho? Pra dar chave, mano. Legal. Tem algo ali, velho? Eu deixei ali, mano. Ai, calé, eu morri, né? Eu acho. Ihhh, diferenciado aqui. Ok. Tá, um tinha vindo aqui ainda. Relatório da Ordem Crude. Ninguém sabe quando o punhado de estrutura ignorância, chamada Crude, ficou só... Incolsa as raízes em Cratcha. Em Cratcha. O primeiro registro é de... 600 anos atrás, quando houve um colapso no solo ao oeste de Cratcha. As pessoas que recuperaram os corpos dos fazendeiros e mulas que morreram encontraram ruínas e minerais desconhecidos no fundo da cratera, mas na época não sabiam seu valor. Após os alquimistas da ilha de se estabilizarem, foi descoberto que o Covil do Diabo, conhecido como Relíquia de Trismegisto, era uma mina de Ergo de imenso valor. Até então, acreditava-se que Crude não passava de uma estalagmite, componente de Ergo, ou seja, nada de especial. A diferença de Ergo não possui poder algum, é difícil de processar e absorve os preciosos esporos de Ergo. Logo, era problemático. Após a propagação da doença de petrificação, as coisas mudaram repetidamente, quando Crude cresceu exponencialmente e se mostrou uma ameaça à fundação da cidade. Até mesmo agora, Crude continua a crescer e está muito cedo para tecer teorias, mas me pergunto se Crude seria algum tipo de vida mineral. Consome Ergo, de que outra forma poderíamos explicar seu crescimento anormal? Ou talvez um dispositivo de defesa de ruínas e reage a anomalias, talvez? Elas foram secretamente descobertas por um tempo demais. Encobertas por um tempo demais. Ainda não sabemos muito sobre essas ruínas amaldiçoadas. Crude ainda cresce e precisamos de uma solução. Crude aquelas plantinhas lá, parece The Last of Us. Crude aquelas plantas por um tempo demais. Tá Olhei tudo aqui Vou só quebrar isso aqui Aqui vai vir Boss Battle É certeza Eu acho que eu não sabia Que ia vir Boss Battle Calma Parece o O Bane do Batman Não Não Levei Tiro da mãe Ah Nem fudei Meu Deus Cara Para com isso Ui Ah Que ridículo Mano Ah não Na moral Cara O rolê quer chegar aqui Pelo amor de Deus Eu nem lembro o caminho Esse trecho é o que está mais troll do jogo Ai Ai Vai chegar lá de novo Vai demorar Pera Dá para ir por aqui Dá para ir por aqui Não dá Vamos para ir por aqui Muito mais prático Vamos para ir por aqui Ah não Eu ouço um barulho No daqui A desgraça volta Entendi Para cá Não Para lá Não vem aqui Na moral Claro que ele vem aqui Que não viria Agora tem o foguinho Seria bom Seria bom né Ah não Ah não Ataque ridículo Não 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 Ataque ridículo Caralho Ah não De novo Porcaria Esse ataque ridículo Meu Deus Ah Essa bosta é Ataque ridículo Só Já era Nem como Estou ouvindo Essa bosta Aqui Esse ataque Ele derruba É um ataque ridículo Não Não Ah não Vou morrer Não 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 Pode Não Pode Na moral Vai ficar muito No finalzinho Na moral Tem nada aqui Vou quebrar tudo Na moral Deixa eu baixar a porra Da escada Tá na hora Chega lá Ae caralho Finalmente mano Não aguenta mais Caminho podre Caralho Suprimento de Cratch Robusta Finalmente mano O ataque porra Desse caminho ridículo Vou abrir aquela porta Lá Será que dá pra abrir Aquela porta Ah tá Aqui é boss Entendi Entendi Cheguimos no boss Então Desenho amassado Do batista O coração de ergo Conectamente Com o cumprimento De onda A plenitude Transparente Na qual as mentiras Não existem Este é um É realmente Um novo mundo Ou uma prisão forçada Talvez eu não possa pensar Vivermente Rindo em minha mente Ou fugindo Ah deu Tem outro jeito Que eu peguei lá também Agora Vamos achar Que ali Item Aqui Olindina Tem ainda mais Novos Reprodutos Caixa de suprimentos Com itens Ok Um quartizo Mano Tá Vamos Voltar No hotel Não 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 Mente Mano Caralho Sai lá no hotel Hotel Usar o quartizo Fazer um braço Por que não Parna com ele Não importa o que Eles servem Bem-vindo A esperança Eu vou abrir Não importa o que Eles servem Bem-vindo O que você tem agora Mano Nossa Quartizo Mindê 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 Calibre Legenda Tem uns bagulho Bom Agora Espera aí Não importa o que Senhor Bem-vindo Top Deu Pagar dois Cartiz 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 Falar lá Com Gepedo 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 Agora Que pegar Tô de boa Com o tacinto Slot Aqui Só tava um Aumenta o número Máximo De uso De célula Vital Cara Isso aqui Da esquiva Quando cai Parece ser Muito útil Agora Tem que gastar Já três Mano Que isso Fazer Muda os itens Nossa Aqui Vou pegar aqui Agora tem oito Cura Muito curinha Muito curinha Mano Pra gastar Eu sempre E E Então Dá pra fazer um braço Qual eu faço Esse parece Esse parece Legal Parece Parece Bem útil Isso aqui Do Pan Demônio Parece Ser bom Pra quando o bicho Tá com pouca vida Eu matar ele Minha Tchau 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 eu vou pegar isso aqui o balcão é mais leve que o escudo e dá para melhorar essa aqui já em vou botar o nível 2 pelo menos o melhor ao do fuego parece que a maior alcance aqui esse daqui de rastrear parece útil também é melhor testar primeiro isso aqui para antes de gastar o do fogo eu vou querer pegar e aí e aí e aí essa aqui e esse aqui eu já testo eu vou deixar o outro braço e aí 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 o que é que eu estou de boa aqui Deixa eu trocar aqui Quantos pontos? 11 mil Já era Tá, acho que talvez esse aqui é minha pra tentar enfrentar o boss, hein, mano Vamos lá Vamos lá, vendo que vai dar Vai ser uma sofrida ou não? Eu vou pôr no lugar errado, não, mano Ai, cara Ai, cara Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá na árvore, né, mas beleza Isso é onde a evolução se torna real Eita Eita Calma, cara Calma, cara Calma, mano Você está aqui já É, o daninho não é tudo ruim, não Ui Não Ah, eu me fodi Ai, cara, corre Corre Mas ele levanta também, mano Não, eu me faningas O que é isso, cara? Calma, mano! Olha! Um bate nele aqui, velho! Não! 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 Você já tem o modo de controlar esse poder. Poder além da sua imaginação. Então, enquanto você se afastou em um passado patético, nós passamos para o futuro da humanidade na isla dos alchemistas. Você é bem-vindo de vir à isla e ver a nossa triunfo em primeiro lugar. Ou talvez você faça um esforço fútil para nos impedir. Ah, talvez a statue da sainta pode te ajudar. Em qualquer caso, boa sorte. Estar contra a devolução deve ser exaustante. Não para mencionar desmoralizamento. Tenha o cabelo, papá, e eu te vejo em breve. Ninguém pode dizer que Simon Marnas, líder dos alchemistas, não é hospitável. Sabe da galeria de estátua da santa da piedade. Ah, esse foi o boss mais fácil do jogo até agora. Tendo bem de zero. Ele era bem lerdo. Tava para pegar bem os padrões do ataque dele mesmo. Ficou de primeira, né? Easy, easy. Tem algo por aqui, será? A isla dos alchemistas. Segundo a guia que Vennini visitou aquele lugar. É algo, eu acho. Tchau, bello. Parece que você e eu compartilhamos uma forte conexão. Ah, falar com um alchemista é como falar com uma parede. Isso também é um alchemista. Brasileiro, você deveria dizer oi ao seu amigo. Mas é verdade que estamos em algo de uma distância. Nós vamos precisar consultar com o nosso amigo. amigo. Você tem isso certo, irmã. Nosso amigo está seguro para nos ajudar. Nós não nos comportamos tão mal no seu último chindig. Eu espero... Um momento, por favor. Meu jovem aqui está lentamente, mas certamente, perdendo a sua própria vista. A sua janela para o mundo. A uma doença terrível, lentamente trabalhando. É por isso que eu procuro a fruta de guia. A fruta de guia. É seta para trabalhar em milagres. E eu nunca preciso de um. Os alchemistas nos dão apenas o suficiente para manter ele indo, mas não o suficiente para curar. E nunca o que eles prometem. Nós não podemos confundir com os alchemistas de guia. Por favor... Não me faça pedir. Ele precisa disso. Além disso... Para um amigo que roubou o deno do Brasileiro Brasileiro e saiu em uma parte, será como fácil comer seu peso em bombolônia. Por favor... A fruta de guia é a única coisa que ajuda. Por favor... Você está lá? Você pode me ouvir? Por favor... A fruta de guia é a única coisa que ajuda. Você pode apagar alguma? Como um favor pessoal? Por favor... A fruta de guia é a única coisa que ajuda. Por favor... Ei... Isso acontece. É uma escolha inteligente. Essas coisas são prezadas. E eu nem sei se você tem alguma coisa. Mas agora você sabe, que seus amigos estão desesperadamente precisando disso. Eu não usei essa palavra lightly. Desesperado. Mas é verdade. Sem sua ajuda, meu irmão nunca pode ver a luz de novo. Então, se você achar alguma fruta de guia, espero que você compartilhará com nós. Eu estaria sempre agradecida. Por favor... A fruta de guia é a... Uau! Uh... Você me precisa? Eu estava surpreso quando a chuva rangue. A Isla dos Alquimistas, você diz? E... Monstros... Isso é um sonho. Eu estou vivendo meu próprio sonho. Pupos e alquimistas esqueçam isso. É a sua isla segreda. Um lugar escondido do mundo. Mas mesmo se pudermos encontrar, como chegar lá? Por que... 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 Isso me levou a acreditar que você pode encontrar um profundo dentro da barra do barra. Também me levou a acreditar que ele é guardado por reales monstros. Então, eu não consigo fazer essa decisão para você. É para você. Não, eu ainda não vou te contar os detalhes. Não até que tenhamos aquele Ergo Gold. É apenas não custa nossas esperanças, companheiro. É aquele pântano. É só colocar lá um pântano, então vai estar lá um bagulho dourado. Ainda estou impressionado com o que aquele boss foi fácil. Isso, isso. Guia de pontos de referência de Krat de Venini. Nesta parte do Guia de Venini gostaríamos de apresentar um local especial. Diferente dos mostrados em nossas atrações anteriores. Não dizemos especial de uma forma boa, é claro. Pode ser atrativo a algumas pessoas com gostos peculiares. Mas, se você é um aventureiro que deseja saber tudo sobre Krat, vale a pena aprender sobre suas sombras. Pensando nisso, o pântano inóspito, a área que melhor demonstra as sombras de Krat. O pântano inóspito é onde os titeiros destruídos são descartados. Por ser composto por pântanos, ravinas não fez parte do desenvolvimento da cidade. No passado era apenas uma mina de carvão, mas foi logo esquecida após a descoberta do Ergo. Depois, algumas fábricas espertas preocupadas com a questão dos titeiros descartados começaram a depositá-los lá. Legalmente, o que o transformou no pântano que conhecemos hoje. O repleto de titeiros descartados e animais corrompidos. É a própria cova de Krat. Felizmente, a cidade anunciou que muito em breve vão transformar o pântano inóspito num parque com exposição. Portanto, ainda dá esperança. É uma tumba viva de inferno. E talvez ver o lugar com os próprios olhos antes que construam lá alguma coisa. Boa ou ruim, uma experiência é uma experiência. Avaliação 2,5 de 5. Uma atração... Aqueles que desejam ver a escuridão de Krat. Tragam botas de cano alto. Leidora o jornalista. Este guia foi feito com a ajuda de empresa Venini. Ok. Esse pântano vai ser a desgraça? A desgraça? Deixa eu só ver aqui. O que tem pra cá? Nada. Aparentemente... Tem que ter algo ali. Ou fosse um caminho secundário. Esperar aqui. E lá no hotel. Tem que pegar o bagulho na árvore também, né? Tem que pegar o bagulho na árvore também, né? Ah, não. Vou gastar meus pontos. Simón quer evoluir um novo mundo em Crot. Um futuro horrível, até pior do que os monstros de caixas que já temos. É por isso que eu te acordei. Se você não consegue salvar Crot de Simón, ninguém pode. Encontre a Isla de Alquimis. Alguém deve saber como chegar lá. Eu vou ajudar com o que eu puder. Claro. Por favor, salve Crot. Qualquer escolha que você faça, eu vou esperar para você. É por isso que eu sou o ouvinte. Para obter witness. Conversar. Audiente. Eu sempre me perguntei por que sou um ouvinte. Por que essa força veio para mim. Nesse tempo e lugar que agora eu entendo. Ergo chegou a chegar, querendo alguém ouvir que era uma vez humana. Ou talvez... Ele queria alguém lembrar. Talvez um Deus ou um anjo. Quem sabe. Eu não sei. Mas os alquimistas têm tainted tudo. Talvez você me perguntei para fazer um árvore com eles. Ou algo mais trágico. Não deixe o sacrifício dos alquimistas de alquimistas estar em mal. Com a fruta... Eles lendo sua força para você. Comprar fruta de ouro. Comprar fruta de ouro. E deixe a statue de Saintes inspirar você para a vitória. Você honra seus sacrifícios. Seus desculpas. Seus desculpas. E os sorrisos. não acontecem de chance. Eles são relacionados com Ergo. Ergo é a essência da vida que fez da doença de petrificação. Ela contém a memória e a vida de vida da vítima. É por isso que os puppets às vezes se abençam seus próprios próprios ou descrevem as memórias de alguém de outra pessoa. Simon coveteu o poder de Ergo. E ele notou que o processo de curar a doença de petrificação poderia também criar um humano melhorado. Crot se tornou uma cidade de monstros e doença de petrificação por causa de os experimentos terríveis de Simon. O reino dos puppets tentou parar a Simon, mas ele não conseguiu bem, ou seja. Agora, a nossa única esperança é você. Save Crot Aumentar mais o peso. Aumentar mais o peso. Ah, ela escapou, então. eu não queria ser desculpada. Eu sou um soldado de fora, Crot. Eles nos enviaram em parques para investigar. Eu me desculpou pela blockade e me separou do meu parceiro. Eu não acho que os puppets são as únicas que se jogam aqui. Posso ficar com você até que eu me conto com meu parceiro? Eu entendo as puppets. Mas o que são os monstros fazendo aqui? O que está acontecendo com Crot? Eu entendo as puppets. O que está acontecendo? Ok. Tem que ir a andar com nós, né? Tipo, o Spectre faz. Não parece que não. Hum... Deixa eu ver tudo aqui. Vou ganhar mais um level aqui. Dá para ganhar mais um level. Quanto que é? 12.000. 12.200. O dano vai aumentar em 2 agora aqui em 1. Hum... Hum... Tenta mais um pouco o peso, vai. Ah, deixa eu tirar essa máscara aqui. Vamos lá para o próximo local, então. Vamos mandar alguém para conversar aqui. Ah, ele, né? Ah, ele. E aí, né? E aí, né? E aí, né? Aquela mais maravilhosa de medicina. Por favor, encontre uma maneira de tratá-la. Eu sei o meu caminho. Eu estou só saindo com minha arma, sinceramente. Tem mais coisa aqui, mano. Tem mais NPC aqui. Ok. Eu entendo que tem um novo vizinho no hotel. E você tem algo com isso. Eu acho que salvar pessoas é sua própria recompensa. Certamente não preciso de dinheiro. Mesmo estrangeiros. Todo mundo merece uma ajuda agora e agora. Se nós, que vivemos por tempos assim, não vivemos as melhores vidas que possamos, nós desonoramos lembranças de tudo que perdemos. Desonorando os perdidos é por isso que faço o que faço. De certa forma... Eu envio os mortos. Eu não tenho que saber o que é para lembrar que eles estão vindo. E aqui eu vou de novo. Blá, blá, blá e quem importa. Agora, vamos sair lá e salvar minha... Essa é a nossa cidade. O grande covenção. Você não está perguntando muito, não é? Muito bem. Gepetto criou-o e eu... Deus me ajudou, eu fiz isso funcionar. Isso está em todos os povos. Uma espécie de consciência. E, na teoria, deve ter evitado qualquer coisa como o povos 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 povos. É porque nós realmente não entendemos o ergo. Pelo menos, essa é a minha visão. Às vezes, os povos 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 ganham o que chamamos de egos. Individuidade, mais ou menos. O que é uma coisa perigosa se alguém não está pronta para lidar. Mas isso é raro. Ou, já era. Portanto, o grande covenção. A segurança da humanidade. Mas isso não funcionou. A púpeta frenzinha aconteceu de qualquer forma. E eu ainda não sei como. Então, o reino de povos povos, como ele se chamou da Covenção, eu me questionei? Ele usou as forças ergo segues, mas o que ele foi fazer para suas consciências? Com certeza, é uma história diferente quando um povos 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 usa o tipo de segurança de tantos povos povos. O grande covenção se破ce quando seu ego se absorve? Ou alguém causou o frenzy depois de levantar o Grande Covenante? Se é o antigo, o rei dos papéis é o culpito. Se é o antigo, o rei dos papéis é uma ferramenta para um fim. Eu sou só um simples, brilhante geniês e um homem sobre a cidade. Eu não pretendo ser assim. Isso é por isso que eu estou pedindo para você resolver isso. Tudo depende do que você faz agora e das suas escolhas. Eu também não tenho mais nada para pegar aqui. Será que a moça ainda está viva? A gente não tem ideias. Obrigado por... Onde que era mesmo para ir lá na boca da árvore? Já esqueci. Aqui. O que é a cura? Você certeza? Eu posso fazer uma cura, Sr. Stalker, mas... Eu deixo a escolha para você. Uma vida mais longa, mas dolorosa. Ou... Um fim mais rápido, mas tranquilo. Isso vai acabar. Eu vou fazer a cura se você me dê uma fruta de caixa de caixa de caixa. Cora de Antonia. Stalker, por favor, se você escolher alguma fruta de ouro para mim... A gente não tem ideias, obrigado por me guardar. Eu entro os papéis. O que está acontecendo? Qualquer escolha que você fez... Eu entro o papéis. O que está acontecendo? O que está acontecendo? A gente tem medo. Obrigado por me guardar. Eu vejo que você está vivo. O que está acontecendo? Hum... Como faz? Aparentemente dá para usar já, né? Você não está indo, velho? Mostrar para o Veni, será? Eu sempre me welcome, amigos. Eu sei o meu caminho por aqui. Você não se lembra muito além da árvore Rosa Isabel, do que você? Diga-me sobre as áreas que você quer. Você não é? Não. Não. Não, não. 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 A gente não tem nada. Obrigado por você. Eu sou um parceiro. Faça você. Eu acreditava em você. A possibilidade de morte imanente. Por que o pain não vai deixar ela sozinha? Eu... Não consigo fazer essa escolha. Toda opção é dolorosa. Eu não consigo saber o que é melhor para ela. O que você... O que você escolhe? Sim. Eu acho que ignorar a dor dela não seria certo. Muito obrigada. Não importa o que aconteça, eu vou aceitar. Eu vou administrar a medicina. Por favor, aceita esse token da minha gratidão. Não importa o que a dor nos traz, eu vou estar na parte da senhora Antonia. Ela vai morrer, né? 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 Eu já posso interagir com ela ou vou ter que esperar? A gente não tem nada. Obrigada por estar aqui. Ah, não. E ela não fala mais nada, né? Eu entendo as pôpetas. O que está acontecendo? Vamos lá para o local, então. O pântano. Eu acho que ele tem ali. Esse lugar é... Ok, não há uma maneira fácil de dizer isso. É um escritório público. Os humanos chamam isso um lugar de deslizamento. A cidade tentou parar de lhe, mas... ...eventualmente, ela teve uma dúvida maior. A grande exceção, uma solução horrível, se expõe tão longe? Eu acho que é muito terrível a pensar. Oh, por que eu estou pensando nisso? Ah, foi mais fácil do que eu pensei que seria isso aqui. Acho que eu já peguei os padrões dele já, né? Então eu morri para ele. Ok. 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 Ah essa... Para com essa merda, né, mano? Não! Não! Não, não, não! Não, 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 não... Ai, caraca. Ó que eu morri no fogo, mano. Não! Conversou de isolamento superior Belfort Belfort, cadê? Taja de dano físico Aumenta, peso aumenta Qual que eu tô, por enquanto? Ah não, nem fudendo Não tô levando um tiro aqui nessa porra, mano Olha só, mano Que meio que a tarefa Ah, uma certa? Nem fofo O dele acerta E é mais rápido também Trágico Hum, vou matar de novo, véi Ele não deu ainda, porcaria Cadê meus ergos, mano? Não tá mais pra ali, tá aí Cara, que eu acho que o negócio é meter o pé mesmo Ai, caralho Aqui não tá porcaria, véi Porra, mano Hum, corrupção não, véi Vai, caralho Vai, caralho Eu vou pegar a corrupção. Não, não, não. É. Ela aceita, né? Entendi. Ah, não, não, cara. Esse bicho de novo não, mano. Não, mano. Esse bicho de novo não, cara. Na moral, velho. Não. Ah, já era, velho. Morri. Não, mano. Esse bicho chato do caralho, mano. Andando pra caralho. Tá vendo essa porra, velho? Ah. Vamos aí pra esse bicho. Tô com certeza, mano. Chato do caralho, velho. Ah, ele atravessar. Não, ridículo. Bicho ridículo. Cara, velho. Não, mano. Esse bicho não, mano. Esse inimigo é o que mais me deu ódio no jogo inteiro, mano. Esse me deu ódio com gosto, mano. Ué, quase vai abrir banho ainda, velho. Ah, não é o que mais me deu ódio no jogo inteiro, mano. Eu adoro aquele desgraçado lá, velho. Certeza, mano. Ai, ai. E aí, dico? Ah, não, mano. Tá chato, velho. Pode me fazer desgraça, velho. Ali é explodir, não dá tempo aqui. Explodir. Ah, mano. Vou ignorar esse bicho, mano. Na moral, velho. Na moral, mano. Esse bicho é ridículo, velho. Olha aqui, bicho é ridículo, velho. Na moral, velho, tá maluco. Ai, caralho. Mas que sujo não ver o bicho, velho. Olhando pra baixo. Suço do caralho, velho. Que sujo não ver o bicho é ridículo. Opa, 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 opa. Agora posso pegar o item ali, né? Por que tem cara de trollado isso aqui, mano? Tem cara que quase caiu. Não sei porque eu fiz isso, mas beleza. Mano, onde está a porra do Stargazer, na moral, velho? Fiz mapa de agora, dá para ver que o jogo está sacanhando nos Stargazers, velho. Era essa da espada aí. Ah, me fodi já, velho. Ah, pelo amor de Deus, mano, estou muito longe daqui, velho. Não! Não! Ui! Ah, não, cara, que ridículo, mano. Meu Deus, que tosse. Corre tudo aquilo de novo, cara, que ridículo. Não é mal longo de chegar até ali, mano. Meu Deus. Tá. Tá bom. Tá bom por hoje, mano.